Ei, ei, ô, ei, já saiu seu salário emergencial pra tu pagar uma pra mim, tu nunca pagou uma pra ninguém, caba sem vergonha, ainda tá em análise, tá em análise, será, rapaz, tu não tá mentindo não, caba sem vergonha, pra tu não me pagar meu dinheiro, rapaz, não sei, deixa eu ver o celular seu, deixa eu ver, deixa eu ver o celular, hum, hum, ih, caba, tu tá fodido, hein, poxa, tu tá devendo o dinheiro todo, como é que tu vai me pagar, caba sem vergonha, é melhor você resolver isso logo, caba, eu preciso tomar uma.